O Crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Caralho, caralho, joga chute raiz, hein, mané. Ih, caralho. Eu apertei o botão direito e o cara atirou, mané, olha aqui. Que porra é essa, cara? Os dois atiram. What the fuck, maluco? Caralho, o boneco corre e você aperta o shift e ele para de correr. Olha que pica, mano. Então aperta o shift e ele para de correr. É, essa é a evolução dos jogos do PC, mané. Porque o cara não precisa ficar segurando o shift, né. Igual o maluco. Não, o cara já corre automático, mané. Para o cara do PC, o cara é porra. Se o cara não quiser correr, ele aperta o shift. Caralho, pica o game, hein. É tático mesmo, mané. E clássico, né. Caralho, game pica, mano. E essa velocidade, hein, Sub. Essa reação. Caralho, é muita reação, mané. Estilo joule, né. Caralho, os caras usaram a fonte, mané. Arial, né. Temido Arial, ó. Os caras nem pagaram a fonte. Ariel, fonte Ariel do combo, mano. Agora eu quero jogar. Agora eu já tô pica, hein. Aí, entra aí nessa porra aí para jogar, ó. Mano, esse jogo vai fuder seu PC. Mano, esse jogo vai fuder seu PC. Caralho, best B para comprar, mané. Caralho. E aí, só tem essa arma, mané. Quero. Manda uma entreguinha aí. Aí, pedi uma entrega, mané. Caralho. Cadê minha entrega, cara? Caralho. Gostei dessa arma. E não tem Friendly Fire. Começou? Começou, né. O que que é isso, cara? O que é isso, cara? F? F para capturar. Sabe por que ninguém pegou o Warhab que tava aqui, mané? Pô, com essa minha arma vai ser foda, né? Filha da puta vai vir aqui por trás. Ah, sabia que ele ia vir por trás. Porra, por que que só sobrou aquela arma para mim, cara? O maluco calmo, mané. Ah, agora apareceu outras armas, ó. Essa aqui é pica, mané. Já joguei com essa arma outra vez, no outro game. Porra, man. Caralho, quando eu joguei com essa arma no outro game, mané. Caralho, porra, matei geral, mané. Era um shooter assim também, tá? Tipo. O cara matou um ali. Caralho, esses poderes que são foda. Prá! O que que é isso aqui? Tem macete aqui, ó. Ah, caralho. Não sei o que que é. Porra. Demora. Caralho, tinha uma porra invisível ali. Essa é ruim. Caralho. Vê, 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 pra gente comprar armas. Pesado comprar. Essa aqui é Vandal. Caralho, essa arma aqui é foda. Não sei a merda. Olá, amigos. É o V que fala com a galera? Olá, amigos. Olá, amigos. Eu não pedi a botar os bonecos só pra tirar? Qual é o botão do... Do poder? Qual é o botão do poder? Tá embaixo da tela. Vocês pensam que eu jogo na tela de... Caralho, 22 polegadas competitivas. Minha tela é desse tamanho aqui. Eu não vejo tudo que tá na tela. Vocês acham que eu jogo na tela do... Do... Joules? Tá. É o E. O que é isso, cara? O que que ele faz com isso? Não quero comprar. Prá! O que o meu boneco faz com aquele poder, mano? O que o meu boneco faz com aquele poder, mano? O que que é isso, cara? É uma bolinha de fogo que ele taca. Os outros jogam poder aqui de caralho. Que não dá pra ver nada. O cara tá com uma bolinha de fogo. Porra, a minha arma só dá um tiro, mano. Porra, que pica, cara. Olha lá. Caralho, que porra é essa, cara? Parece um bug a porra do... Tá dando artefato no meu game, cara? A magia do cara parece que tá dando artefato. Pô, pega o cara com uma... Com uma 5.700. O cara vai achar que é um artefato essa porra. É uma placa do AMD cheia de defeito. Ainda não passei daqui no game, ó. Agora eu passei. O cara tá até escondido no ponto tático. Ah, foda. Olha o temido lag. Aí o cara compra um monitor de 500 hertz pra poder jogar o cara jogando cheio de lag, ó. Caralho, sensacional, mano. Tem um monitor. Caralho. O que aconteceu? O cara me deixa aí por aqui só assim. Tô fudendo eles. Caralho, foi uma pessoa que falou isso? E aí, amiguinho. E não, caralho. Pega a tua arma, filha da puta. Se os player ver eu jogando minha arma no chão, os player ficam pu... Ah, é a bolinha de fogo que queima chão. É a bolinha de fogo que queima chão. Olha lá, olha lá. Já vem o cara com o poder de artefato. Esse cara com o poder de artefato é foda, cara. Aí ninguém me fala assim, não, ô. Não, porque o meu headset, mané. Porra, meu headset dá a maior diferença. Que eu estou ouvindo o espaço. Não dá porra nenhuma, cara. Caralho, tudo torto o espaço na porra do jogo. Não dá merda nenhuma. Pô, o jogo demora mais fase de compra do que pra... Do que pra tu jogar? Não, a fase de compra demora mais do que o game. Eu acho que esse game é só pra você ficar comprando. Eu acho, não sei. Pelo que eu entendi, até agora parece que é só você ficar comprando. Eu caio na minha própria magia? Pula de engraçado. 45 segundos é uma eternidade. É igual no UFC, mano. Toma, filha da puta! Caralho, tá achando que eu vou ficar dando mole pra ele? Cadê? Vem, filha da puta. Vem, filha da puta. E aí, o que eu tenho que fazer? Por que eu vou lá, cara? Não sei o que são as coisas do game. É o Joules, né? Pior que eu tô achando isso também. Ah, acertei o cara, né? Não começa a fazer igual o Battle, não, cara. Porra, no Battle tu acerta os outros e não morre. Tipo assim, cara. Não, não, eu achei mais legalzinho que o CS, né? Porque o fode ele é essas... Agora tem que rolar. O fode ele são essas magias, grota. Ah. Como é que eu subo aqui nessa merda? Caralho, as magias parece bug, cara. Parece que as magias não estão inseridas no mesmo contexto do jogo. Sei lá. Aí, essa pica que é foda. Isso aqui é doença, ó. Quando o cara fica assim, mané, é que o cérebro dele, ó, já era, mano. Essa porra é igual o Crocópio que fica assim, tá ligado? Tanto tomar porrada na cabeça. Aí o cara fica... Com essa porra assim. É, isso aí é o cérebro que já foi pro saco. Isso aí é o cérebro que já foi pro saco. O cara fica assim. Aperta o F1 que explica as habilidades do seu boneco. Eu prefiro ficar sem saber, cara. Eu fui prejudicado pelo meu boneco. Fui prejudicado pelo meu boneco. Meu boneco... Peguei um boneco fraco. Peguei Cypher. Agora vai ser melhor. O Cypher é mais tático do que o outro cara. O negão é mais pra ruxar, tá ligado? Cypher não. Cypher fica ali na retaguarda... Só... Pegando os caras. Caralho, que poder é esse, filho? Cypher. Porra, Cypher. Que poder bosta, Cypher? Ah, isso aqui também é doença, ó. Ó, fica dando facada, ó. Isso aqui também é doença, ó. Olha lá, esse maluco aqui tá doido, dó dói, ó. Ó, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha o comportamento das pessoas. Olha o outro. Atira parado, seu burro, né? Nem tem o game, cara. O que tu tá falando aqui, filho? Tu nem tem o game. Nunca jogou o game. Quer meter aí que, caralho, sabe pra caralho. Sabe nada do game. Isso aqui não é igual CS, não, filho. É muito mais difícil. Isso aqui é muito mais difícil que CS e muito mais difícil que também Overwatch. Tá pensando que é igual ele. Parece igual. Parece. Parece muito igual. Parece idêntico. Porra, caralho. Tá bom. Porra, enchi a porra da mulher de tiro. A mulher continuou andando. Ainda deu um poder pra trás. Bota aí Cypher. Esse poder aí, Cypher. Bota essa meia dele. Ah, lá, lá, lá. Ah, lá, lá. Dando facada na parede. A Spike continua na base. A Spike continua na base.